Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos, aquele que me segue no canal, ô Matuto Zeloso. Minha gente, nesta tarde, nós viemos aqui no sítio, né, vamos ver como está a situação, e... É uma notícia que não é muito legal, mas infelizmente, ou felizmente, faz parte da natureza e quem somos nós para... E contra a natureza, não é verdade? Às vezes eu fico olhando assim, algumas pessoas ficam dizendo assim, temos que acabar com a seca, meu jovem, como é que vai se acabar com a seca, que ela faz parte da natureza, não é? Muita chuva, muito sol, tudo está na mão do criador, correto? Então vamos lá, este ano, é... Temos uma expectativa de ter umas boas colheitas, mas infelizmente, A chuva foram poucas aqui no sertão de Pernambuco, né? Muita gente que plantou, é... não teve uma boa colheita, pouco feijão em algumas partes do Nordeste, né? E pouco milho, olha aqui como está o milho todo muito pequeno, Já bonecando, que senão aqui não vai servir, não é? O feijão também não está muito legal, mas vai se recolher algumas... Ele está muito molinho assim, então falta d'água, né? Hoje amanheceu um pouco nublado, foi o dia todo nublado aqui, mas infelizmente, ou felizmente, não choveu. Quero abrir um parênteses aqui e dar um salto, meu chapéu está meio... Para ficar do sol. Quero mandar aqui um forte abraço aos meus colegas de Youtube, Que nos ajudam também, divulgando os canais, não é? Muito importante. Quero mandar uma saudação toda especial à nossa amiga Nubestal, lá na Alemanha. A ela, o esposo, né? Não sei o nome do esposo. Mas a Nubestal é um canal e você pode também estar aí acessando. Nossa irmã Carmen Justine, né? Luminares, Produções, no Japão. E deixa-me ver, o Eita Compadre, lá na cidade de Solidão, gente muito boa, maravilhosa. A Fabiana, dia a dia com a Fabiana, a França Ferreira, o pessoal Linaldo Soares, Serra Talhada. Tem um rapaz também aqui, um canal muito interessante, pessoal muito animado, que faz comédia, né? É Seu Boca, na cidade de Sanharol. Seu Boca, forte abraço, meu amigo, agora eu vou pra Recife, vou dar uma passadinha aí, tá bom? Então tá aí, gente, ó, muito vento nesse momento, mas infelizmente, ó o milho, ó, tudo. Ela chama aqui minguar, quando ele não cresce assim, aí a linguagem sertaneja, ele não produz, ele mingou, né? Ou não deu o milho, mas é assim mesmo. Não deu esse ano, no próximo ano, Deus permitir, por dois anos aqui, de boas chuvas. Olha como está o feijão, ó, né? Daqui a pouco eu vou quebrar esse aqui, feijão verde. Não sei se vai ter feijão seco aqui, já vai dar na outra roça ali, entende. Eu plantei, pedi pro rapaz plantar essa rocinha. No ano passado nós colhemos milhos, mas esse ano colheu só um pouquinho de feijão. Mas tudo, Deus seja exaltado, não é verdade? Olha, gente, eu queria pedir a vocês, tem um rapaz aqui, um amigo todo especial, muito especial, né? É o nosso amigo, eu gostaria que vocês dessem uma força no canal dele, acessando, uma pessoa muito simples, muito humilde, que colocou um trabalho no canal, né? Ele é de Serra Talhada. Inclusive ele ganhou o chapéu, o último chapéu sorteado. Eu estou esperando uma oportunidade, por causa dessa situação que está tudo fechado aqui no sertão. O governador mandou fechar o lockdown geral, então tudo fechado. Só Deus tem misericórdia, né? Mas faz parte, Deus tudo sabe. Então, o Nascimento Construção, olha, Nascimento Construção, ele está agora com 500, né? Graças a Deus, chegou a meio cá. Eu gostaria que você que segue o canal Matuto Zelota, desse uma força Nascimento. Eu, você, a gente fica assim trabalhando com as pessoas, vai vendo, né? A simplicidade, assim, então eu peço a você que dê uma força no canal Nascimento Construção. Vai ficar gravado aí, né? Nascimento Construção. Então, diga que vem pelo Matuto que, olha gente, fica muito bom, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha a coisa bonita. Está seco, mas está, olha, plantinha bonitinha aqui, olha. Acho interessante essas plantinhas simples, mas muito bonita. E assim, o campo está, olha, essas árvores que eu tenho plantado aqui, essas fruteiras, porque mais ou menos duas vezes por semana eu venho colocar água na sexta-feira. Mas aí, olha, está vendo como está, por causa da seca. Eu fiz uma filmagem, tudo verdinho, não foi? Olha como está ficando agora, seco, está vendo? Está chegando a época, o inverno está indo embora. Não tem mais chuvas que dê para recuperar isso, não. Agora vai ser seca mesmo, o mato fica toda essa situação. Olha como está. Essa é uma jaqueira, né? Pé de jaca que eu plantei. E isso aqui é fava, viu gente? Para quem não sabe, isso aqui é fava. Mas está aí, olha, falta d'água. Aí eu vou entrar agora aqui no lugar que nós plantamos e não é muito legal ver não, porque tudo seco, praticamente perdido. Praticamente não, perdeu, né? Só o feijão que nós vamos escolher, graças a Deus. Mas o milho não deu, né? Mas ele faz parte, né? Tu pode reclamar de nada. Ele está vivo com oportunidade, tá bom? Então está aí, olha. Isso aqui deveria estar o milho alto. Vai ver como está o milho aqui, olha. Isso aqui você vai se ver de pasto para os animais. Olha, tudo seco, perdido o mato. Porque quando o rapaz vem fazer a limpa, ele já sabe. Se não chover, não adianta nem limpar. Aí, olha como está a situação. Tudo perdido aí, olha. Não terá milho aí, né? Vamos ver. Tem mais por aqui. Olha como está seca. As folhas já estão caindo. Então é isso. Eu queria mostrar, fazer esse documentário aqui, mostrando como está. Não é porque nem todo momento a gente também está sorrindo. Tem hora que estamos lamentando, né? Olha o feijão, como está, tá vendo? Vai ser colhido, olha. Aí já está, tem alguns feijões secos, né? As bagagens, olha, porque a falta d'água ficou assim pequena. Olha como está o feijão seco, olha. É para dizer que não colheu nada, né? Muito pouco. Vamos escolher. Está aí seco, olha. Eu já fiz uma vez um anúncio, né? Mostrei por que acontece isso aqui, gente, olha. Com esse pé de mandacarô aqui. Você percebe que ele está na cerca, né? Eu já fiz uma vez, mas faz muitos vídeos atrás. Por que ele está assim? Porque justamente o passarinho que comeu o fruto, voou por aí, né? Deve ter sentado aqui nesse arame, fez a feze, caiu aí, olha. Você pode ver que na cerca sempre tem essas plantas, né? Pelo fato do passarinho ter comido e ter soltado a semente. Eu vou dar uma rodadinha aqui por dentro, para você ver, olha. Olha como está seco, olha. E foi perdido, né? O milho não conseguiu crescer, desenvolver nada. Olha como está aqui, olha. Então, lamentavelmente. Mas ainda tem uma solução aqui, que é o que vai aproveitar para os animais, né? Está vendo? Aqui o feijão. Mas está aí a situação. Eu sei que para o ano, se Deus quiser. Olha o feijão que está aqui, olha. Feijão seco aqui, olha. Deixa para ver bem aí, que eu estou a vontade das câmeras aqui. Aí segue aqui. Então, tem o pezinho de caju. Tem que estar botando água. Então, está aí, olha. Ainda tem um feijãozinho para ser colhido, mas... Perdemos a força, né? Feijão nós temos ainda do ano passado. Foi colhido aqui, naquele septalho. Aqui tem um septalho de terra. E aí nós colhemos aqui no ano passado. Tem tanto carrapicho. Não sei se você sabe o que é carrapicho. É um bichinho que agarra nos pés. E fura que sobra. Então, minha gente, está aí. Eu resolvi fazer isso aqui para mostrar a vocês, né? Não adianta reclamar. Ninguém está reclamando de nada aqui. Estou só agradecendo a Deus. Deus é quem dá, né? Deus é quem dá, é quem pede de volta. Tem que se agradecer. Toma o livro. Diz uma andagem aí para o lado e vai embora os anéis e fica os dedos. Ruim é se for os dedos. Aí você... Meus amigos, eu vou encerrar aqui, mas eu queria fazer um apelo. Sempre estou fazendo esse apelo, né? Por favor, quando se inscrever no canal ou quando você ver o vídeo, nos ajude. Assim que você abrir o vídeo, você dê aquele joinha que aquilo conta muito. Eu tenho um vídeo que tem 10 mil visualizações. Graças a Deus, porque tem 700 e poucos. Joinha, né? Mas, às vezes, a pessoa esquece. Não é com maldade, não. É que às vezes esquece, né? Aí, quando você abrir o vídeo, você... Dê logo o joinha que nos ajuda, né? Nos canais. E se puder divulgar, também é muito bom. Se inscrever. Tem lá de se inscrever, assim, do lado, né? Um vermelhinho. Não fica pesado o celular. Não paga nada. Mas ajuda muito, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu continuo agradecendo a Deus. Não há mais feijão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui não se tira, porque... Feijãozinho daí. Tá bom, minha gente? Então, boa tarde. Fica com Deus. Vamos pedir a Deus que... Essa situação que o mundo está atravessando... Os homens cheguem logo a um entendimento... E o povo possa... Gozar de saúde, né? Porque já tem muita gente que foi embora. Amigos nossos. A gente lamenta. Mas... Pedindo sempre a Deus. Que dê oportunidade, tá bom? Forte abraço a todos. Canal Matuto Zelote. Nessa tarde, mostrando aqui a não colheita. Eu espero um dia... Eu já mostrei ali, né? Um vídeo que... O rapaz... De casca no feijão. Mas foi pouco ainda, mas colheu. E aqui... Nós estamos nessa situação mais... Exaltado seja o nome do Criador. Forte abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Não esqueça de dar o joinha. Eita! Um guisouro. Não esqueça de dar o joinha. De compartilhar, tá bom? E se inscrever no canal. No final do mês, teremos outro sorteio de mais um chapéu. Estou devendo para levar o chapéu de Adriano Campos. Vou levar para ele em Recife. Quando eu for. Creio que nesses dias estarei voltando a Recife rapidamente. E o nascimento, construção. Que ganhou também o último chapéu. E no final do mês, já estou de porta esse chapéu. Vou sortear mais um chapéu. Agora é um por mês. Chapéu de vaqueiro. Dado de coração para os meus queridos inscritos do canal. Ô Matuto Zelote. Fui! Fica na paz! Fica na paz!